Muito bem, pessoal, aqui é o professor Barone, mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal e agora nós vamos falar sobre dois pontos importantes de se observar em um relatório gerencial. O primeiro deles, que eu gosto muito de olhar, é a relação entre o resultado líquido e o que foi efetivamente distribuído. Muitas das vezes nós percebemos que há uma certa assimetria entre esses dois números, o que pode denotar duas informações diferentes. Se você tiver um resultado líquido muito acima da distribuição, significa dizer que aquele fundo está acumulando reservas, acumulando lucros que serão distribuídos ao longo do semestre. Lembrando que os fundos imobiliários têm a obrigação, por lei, de distribuir 95% do seu resultado líquido. Mas o inverso é perigoso. Quando você começa a ter um resultado líquido muito abaixo da distribuição, significa dizer que aquele fundo imobiliário está distribuindo meio que artificialmente o resultado, possivelmente porque tinha lucros acumulados no passado ou por algum motivo ele não está conseguindo equacionar o resultado com a distribuição e ele pode talvez ter que baixar a renda no curto ou médio prazo. Então, esse é um dos pontos mais importantes de se observar. Segundo ponto também muito importante é o histórico de ocupação daquele fundo ou histórico de vacância, como vocês preferirem. Se o fundo existe há 5, 6, 7 anos, normalmente você consegue encontrar algum gráfico que mostre se aquele fundo tem mantido um índice de vacância saudável, um índice de ocupação robusto justamente para mostrar que aquele portfólio é possível, aquele portfólio é possível de manter a renda do cotista num patamar crescente ao longo do tempo. Então, ficam essas duas dicas para vocês. Resultado líquido contra a distribuição e o histórico de ocupação ou vacância do fundo imobiliário que você eventualmente esteja estudando. Só uma dica final, esse resultado líquido contra a distribuição normalmente você encontra numa mini-DRE, que é um pequeno resumo dos resultados do fundo dentro daquele mês ou dos últimos meses, tá bom? Até o próximo vídeo, mais uma vez eu peço para você baixar o nosso e-book gratuitamente aqui da Suno com muita informação importante para te ajudar nas suas decisões. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri